Só grau, só corte, só grau, só corte Fica fofa na garopa que cê tá com o baldo pós Só grau, só corte, só grau, só corte Salve, salve galera do meu canal Matos Willi com mais um vídeozão E aí galera, beleza? Se você vai chegando agora no canal Já vai se inscrevendo aqui embaixo Deixa aquele like aí pra fortalecer Se possível, compartilha aí nas redes sociais Se você vai marcando em geral, é nóis Bom, e esse vídeo vai ser o que? A pedida, a galera tá pedindo muito aí Vídeo de salve Então se você quer um salve Ou quer divulgar seu canal Você vai aqui embaixo, comenta aí O nome do seu canal Ou seu nome E a cidade onde você mora É... Então vamos lá Algumas pessoas já tinham pedido antes Alguns salves Então vamos lá Eu me sinto confortável em dizer que eu me aceito como eu sou Agora vou pegar aquela cueca Um salve aí pra John Silva Bruno PS Rubis da Pop100 Um salve pra nosso parceiro Walter aí Um salve pra Walthus Silva Gabriel Luciano Adriano Motovlog Tamo junto Gabriel Monteiro Juquinha do Gera Juquinha do Gera É... Boa é dano Beijo no Boga Matheus do Gera Mateus do Gera Alex Monaco Alex Monaco Rebaixada Alan do Gera de Bike A outra tá se acabando de rir aqui Beijo no boga Aí foi foda Lucas Moto Jogo da Velha 11 Equipe Rala Rabeta Nego do Grau Lucas do Grau Fabrício Motovlog O Edito Silva Nalderick Martins Geovane Pichilinga Pippa aí, que tá aqui no meio também A outra tá se acabando aí Breno Caio Dinho Motovlog Canal Fodástico 0205 Eric Milgrau Gustavo do Grau Equipe dos moleques Travesso É, entra Júnior Manuel É o nosso parceiro louco aí Tassio Matheus Felipe Pereira Caio Silva Cláudio Silva Família Grau Loco Angélica Gonçalves Romildo do Grau Romildo do Grau Matheus Felipe Eu não sei se já foi Mas Salvei pro Matheus Felipe Felipe do Grau De Jacumã Não sei nem onde é Mas aí tá valendo Tamo junto O Salvei também pra Vitor LK Rafael do Grau Rafael do Grau Eric Jayce Guilherme Chavozinho Biel do Grau Bololô Nosso parceiro aí O Alex Silva Loucura em Duas Rodas Diogo Silva Lucas do Grau Equipe Louco pro Grau Nosso parceiro aí Também Felipe de Manibu Jonathan Vlogs Vitor Manuel E Ricardo Menezes Se o seu nome não tá aí Ou se você quer mais outro salve Ou divulgar seu canal Você vai aqui embaixo Comenta lá O nome do seu canal O seu nome aí E a cidade que você mora Que eu vou Nessa terça-feira Eu vou tá fazendo o vídeo E na quarta-feira Eu tô jogando o vídeo no canal E é isso aí Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto Falou Valeu Ui Ui E aí